Vamos corigão, vamos corigão família, hoje tinha saído e a Raquel aqui pra assistir esse jogo, tá? Vê dos pares, os meninos não podem comparecer, deixa aquele likezão pra dar a força pra lá, fechou? Tamo junto! Ah, boa, boa Renato! Olha o Yuri! Vira! Boa, Moscardo! Fazer diferença absurda, velho! Olha o Fagner! Chuta! Vai Yuri! Ah, vai! Chuta, Adson! Que isso, meu pai! Gente do céu! E o Yuri também, mano! Nem percebeu que a bola ia chegar, foi nerdão! Ah, vai pra p***, mano! Eu não falei que eu tava dando muita chance? Acabei de falar, mano! Os caras tão tendo muita chance! Cês tão jogando em casa, caramba! Diogo Oliveira me pareceu ali no último toque! Na marca dos 28 minutos! É sempre isso, velho! É incrível! Olha lá! Olha o troço de... Boa contra do Murilo, sem querer! Mas já essa bola, velho! 1 a 0, você tá reverendo! Na verdade, a bola bate no Murilo, né? Nem no Diogo foi... Não sei se ele vai dar o contra, ou se ele vai dar o gol do Marcelino Moreno, cobrando escanteio! Mas a bola vai passando, e toca por último no Zaqueiro do Coreia de Anso, pra matar ali o Cássio! 1 a 0! Porra, o lado do Fagner, o cara se cria toda hora, velho! Pô, tá de sacanagem, meu! E outra, meu! Todo mundo já fica aí na área, cara! Não é jogo pra tá deixando os caras ficarem tão soltos que nem tá, não, gente! Pô, tá de sacanagem, meu! E outra vez deixou de bater o escanteio, bateu o Marcelino, bateu o melhor, e como o Zete bem frisou, melhorou a bola na parada, que é uma das coisas que o Curitiba tem que fazer ser aproveitado aqui na área do Coins. Aí o Curitiba tenta sair com o Bianchi, pôa a bola ali pela meia-esquerda, Marcelino avança, tem passando lá o Vitor Luiz, está desarrumada, a defesa vem cruzamento... Tira! Meu Deus, mano! Nossa, com a cara do Cássio, não, velho! Ai, que vacina, meu Deus! Foi tirar e pagou! O Diogo chuta, a bola bate no peito do Cássio, explode no peito do Cássio, que evita o segundo gol do Curitiba! A bola, o Oliveira será o encarregado. Bola alta, aberta a segunda trave, sustentando a dividida... Ai, mentira! Boa! 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 Caraca, o Zagueiro tirou a primeira em cima da linha, velho! Vamos, Corinthians! Vamos, vamos embora! Vamos, Corinthians! Boa! Boa, Gil! Finalmente o jogador de esquilanteio funcionou pra gente, pô! Precisa dessa vitória! Precisa dessa vitória! Ó! Quem desviu a primeira em cima da linha, velho! Quem desviu a primeira em cima da linha, velho! Ó, e ele fez certinho aí, olha! Boa, Gil! Boa, Gil! Bom, Murilo! Ó, ele dominou certinho aí! Olha, goleiro que era da mãe! Aham! Ainda bem que o Gil tava ali! Não é! Eu penso rápido! Quem nem se chegou... Chegou! Eu pensava assim, se tiveram... Vai ter mais a bola no Curitiba tem... Vamos, Corigão! Vamos, vamos! Boa! Essa vitória é importante demais! Mais dois gols! Mais dois gols, hein, Corinthians! Bolão! Iuri, golaço! Juan, eu preciso ter cabeceado com o gol, Juan! Ha, ha! Boa! Vamos, porra! Vamos! Caraca, avassaladou, mano, esse segundo tempo! Eu acho que nem tá jogando tanto assim, velho! A Curitiba que tá mostrando! Boa, Coringão! Boa! Boa, Oliveira! Pra você ter cabeceado com essa bola no gol, hein! Que susto! Vambora! Vambora, Coringão! Rapaz, virou rápido demais, velho! Ó, Renato! Renato foi bem demais, velho! Foi, eu, eu! Foi pra dividir a bola que passa pelo número e entrar! Dá no gol, Juan! Olha o Edson! Nossa! Que pressão, meu irmão! Esse cara finalmente tá botando uma música diferente! Bolão! Vamos, Wesley! Ele vai dar no gol! Colasso! Você é louco! Boa, moleque! Eu vivo aqui defendendo! A vaga da esquerda é sua, filho! Boa, Coringão! Boa! Basta ter uns pés no chão que a vaga é sua! Oh, meu Deus! Que nem me enganou! Golaço! Você é louco que foi o da peste! Caraca, que atropelo, filho! Que atropelo! Ó a rapidez! O Axe foi bem demais! Toma a pedrada! Certo, meu irmão! Boaço! Boaço da peste! Tira! Tira! Cássio! Que isso, ué Olha o Murilo Vai Gil Cara, eu tava vendo o Gil Olha o Gil, olha o impedimento Caraca, o Gil do pro ataque mesmo tinha ganhando Rapaz Meu Deus Nossa Senhora Quase, quase, três vezes já Primeiro foi o gol, agora mais duas tentativas já do Gil Caralho, o Gil virou o ataque da ti hoje Você viu o chute, personalidade Eu vi Tirando do goleiro, ó, toma Pediu a bola Acabou Boa, Coringão, boa Que partida de galo o Corinthians fez nesse segundo tempo Vitória importantíssima A briga agora mudou, família Agora a briga é pensando na Libertadores, tá? Deixa o like, termina no canal Compartilha esse vídeo É nóis E vai Corinthians Vai Corinthians Vai Corinthians Vai Corinthians Vai Corinthians Tchau, tchau.